Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha de uma progressiva babado, tá? É uma semi-definitiva essa daqui, que traz um tratamento e um anisamento 5D da New Style Profissional que tem ácido hialurônico lático e tânino, 0% formol, já vem falando que é orgânica e aí você pode utilizar ela, é compatível com todas as químicas, é uma máscara de alisamento então ela tem a textura mais consistente, que não vai desperdiçar produto na hora da aplicação e temos aqui o shampoo, o passo 1, que é shampoo anti-resíduo, que tem queratina, óleo de monói, lume, cisto e macadâmia, tá? É um alisamento que alisa até cabelo afro, esse aqui é o shampoo e esse é o passo 2, passo 1, passo 2 e simbora pra resenha Bom gente, a New Style já é aí parceira do canal e ela me enviou alguns alisamentos, ela inovou bastante trouxe aí uns alisamentos super diferenciados e eu vou trazer a resenha pra vocês em breve já tô bem ansiosa porque já vi resultado desse daqui e gente, um resultado incrível em um cabelo cacheado bem volumoso e assim, super cutícula aberta, necessitado de alisamento e selamento e ela fez uma ressurreição nesse cabelo Então eu vou mostrar pra vocês as outras que vieram, veio duas além dessas veio essa aqui que é a Vegui, que tem óleo de abacate, macadâmia e óleo de coco ela como você vê é uma gelatina capilar, que já tem o efeito perolado então se o cabelo é loiro, ela vai aí desamarelar, tá? Você tem mechas também 0% formol, como falei, é a semidefinitiva gelatina capilar e ela tem essa corzinha aí, que é tipo um verde, tá? e gente, vai ter resenha dela, já tô bem curiosa claro, vocês aguardem e também veio essa daqui, que é a de quiabo é uma semidefinitiva, que vai fazer um alisamento aí bem potente que tem óleo de monói, queratina, lumicista e extrato de quiabo alisa até cabelo afro, como tá falando aí e aquele alisamento 5D, tá bom? então, sem mais delongas, vamos pro passo a passo de hoje já mostrei aí pra vocês terem o gostinho do que vai vir de próximas resenhas de New Style, tá? então, vamos lá eu comecei lavando esse cabelo com o shampoo, que é esse daqui e eu lavei por três vezes pra limpar bem, abrir a cutícula bem do cabelo, ó deixa eu tentar mostrar pra vocês ele é assim, tá vendo? transparente, cheiro muito, muito gostosinho e deixa o cabelo bem suave você consegue desembarassar esse cabelo pra continuar o tratamento tranquilamente, tá? então, eu lavei três vezes com o shampoo e aí agora nós vamos continuar aí com a nossa aplicação e aí, nós vamos pro passo a passo que é o quê? diz que depois que lavar com o shampoo você secar de setenta por cento tá? a cem por cento a cem por cento tá? a cem por cento quando eu seco setenta por cento quando o cabelo é mais grosso, mais resistente, mais difícil de alisar você deixa ele úmido porque daí ele vai ceder mais fácil alisamento e vai receber melhor essa progressiva aí, tá bom? então, eu utilizei ela, né? num cabelo mais fino como eu falei pra vocês então, eu sequei ele mas eu deixei ele um pouquinho úmido também e aí, eu já vim aplicando esse passo do... e aí Tchau, tchau. Tempo de pausa, vamos ver aqui, de 40 a 60 minutos. Bom, gente, é 40 minutos, cabelo mais fino, cabelo mais grosso, 60 minutos. Mas vale lembrar que 30 minutos, na verdade 20 minutos, cedeu o cabelo que eu fiz, ele já ficou com aquela fibra bem selada, bem desmaiada, só de olhar você já via, esse cabelo já lisou. Então, 20 minutos, gente, foi suficiente. Eu fiquei chocada com o alisamento surreal dessa semidefinitiva, realmente ela antes, na metade do tempo de pausa, ela já lisou o cabelo. E aí, depois que eu fiz a pausa, né, você vai o quê? Vai enxaguar. Aí, você enxaga o cabelo e começa a parte de secar esse cabelo. Você faz uma escovinha bem feita, se o cabelo for mais difícil de alisar, se for aquele cabelo de cutícula aberta, tá? Aí, você faz uma escovinha bem feita. Se for só um retoque de raiz, você só seca o cabelo e nessa hora de secar, você pode até utilizar uma escovalizadora sem problema nenhum. Eu gosto de secar utilizando essa escova aqui, ó, porque ela facilita, já seca, já alinha e aí depois eu venho só com a chapinha. Ela é assim, ó. Essa aqui é da Mondial, é baratinha. Menos de 300 reais. E, gente, depois de secar, você vem pranchando esse cabelo. Vale lembrar que na hora de pranchar o cabelo tem que ser uma chapinha profissional, porque essa chapinha vai garantir o liso do cabelo por mais tempo, tá? Chapinha, qual a melhor pra alisamento? Eu tenho duas chapinhas que eu uso e gosto bastante, gente, pra me ajudar no alisamento. Porque eu já falei, tá muito ligado a forma que você finaliza a progressiva pra durar o liso. Tem que ser aplicação de chapinha e mechas finas. Então, eu deixo essa dica dessa chapinha aqui, gente, essa aqui é da Prohal. Ela facilita muito, tá? Ela é 450 Fahrenheit, ela é própria pra alisamento. Então, se você é profissional, cabeleleiro, ou se você faz em casa, você também precisa de uma chapinha que vai te ajudar a chegar no liso mais rápido. Então, eu gosto muito de usar uma que é internacional. Aquela minha importada, a vermelhinha da Irresistible Me. Porém, vocês não encontram aqui e também o site não tá mandando pro Brasil. Então, como isso tá acontecendo, eu vou indicar uma brasileira. Essa aqui é da Prohal, vocês vão gostar bastante. Ela, gente, ó, quando você aperta, ela também tem um movimento aqui na chapinha pra adaptar no cabelo. Então, ajuda no liso mais rápido. A semi-definitiva é incrível, não deu ardência, não dá aquela incômodo no couro cabeludo, não arde o olho, não escama a mão. Gente, nada, nada, nada. Parece que você tá fazendo só um tratamento, não tem cheiro forte. Ó, tem produto aqui, ó. Não tem cheiro forte. Eu amei muito a progressiva da Neo Style Profissional. Eu vou linkar aqui embaixo, lembrando que é 0% formal. Então, você pode usar e abusar. E ela é compatível, sim, com todas as químicas, porque é orgânica, tá? Como vem falando aqui em dourado. E sim, eu super indico pra vocês. Então, eu deixo a dica aí dessa semi-definitiva. Se você tá querendo um alisamento mais potente, é incrível, tá? Você comprar o passo 1 e o passo 2, e aí você faz o seu alisamento, tá bom? Agora, se você gosta de resultado de alisamento, que tem aqui, gente, tem essa aqui, que é o passo 2, e é muito incrível também. Então, é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá bom, meu bem? Muito obrigada, Neo Style. Seja bem-vinda aí à nossa parceria. E, gente, tem resenha de tudo que chega aqui lá no Instagram. Eu mostro em tempo real. Então, já me segue por lá, Andréa Monteiro 02. Segue aqui também, se inscreve no canal, deixa o joinha. E me conta se você já conhecia, já tinha ouvido falar dessa marca. E sim, trarei resenha em breve das outras, tá bom? E é isso, gente. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam no cabelo que eu fiz. Se você gostou do resultado, tá bom? E se tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em responder. É só deixar aqui embaixo. Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada por ter assistido até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.